E aí galera, beleza? O Urso Super Game na área aqui trazendo pra vocês A série de Farms Simulator 2015 O Tratorzão, velho, papil Esse foi o pneu aqui Tem que trocar ali Galera, nossa, aí é carregata Tá tipo assim agora É o seguinte Eu tô jogando aqui Opa, milho Não, pode deixar Eu tava jogando aqui, galera Eu percebi uma coisa que Eu não me agradei muito Nós temos um mapa rústico Vamos dizer assim, rústico Tudo ferrado Com pequenas vilas E nós temos equipamentos Muitos Assim, tecnológicos, vamos dizer É, isso aí mesmo É, coisas muito, 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 muito Muito tecnológico pra essa área aqui Que eu acho que não é uma coisa muito legal Entendeu? Eu vi um vídeo num cara aí Não vou falar do canal e tal Mas porque Vocês sabem É Eu vi lá um vídeo Lá, cara Mas só que Dele é muito Tá muito filé Porque tem Equipamentos muito Rústicos As As coletadeiras são São bem velhinhas Assim São bem Ferradinhas Mas só que Eu não vou fazer assim também não Eu vou Eu vou pegar equipamentos Mas só que mais fracos As As coletadeiras que eu tava Era 60 mil O mod Que dava pra jogar 60 mil E tá ficando de noite Caraca Eu tenho medo escuro E Era 60 mil Só que não tava filé pra mim Entendeu? É Não tava legal Então eu decidi que eu vou Redecorar A Nossa Nossa Fazenda Eu Já vendi tudo Eu tenho poucas coisas aqui na garagem Eu tenho isso daqui que eu não vou vender Deixa aí mesmo Eu tenho uma Da guerra que eu troquei de novo Essa aqui eu vou deixar Porque a do jogo é muito pequena E a mais Maior é mais cara Quer dizer É muito cara É Essa aqui eu vou deixar Eu comprei ali um mod Ele é De 18 metros É bem grande mesmo Pra render mais aí Eu tenho dois tratorzinhos desse E uma Scania 118 Que eu já mostrei Que é um mod espetacular Galera É um negócio muito louco Eu tô pretendendo comprar Essa daqui Essa coisa aqui É Coletadeira É Pra não ficar muito fina Porque tem essa aqui De 6 mil É 10 mil É A nossa Nosso terreno ali É Dá pra Colher mais ou menos assim De trigo Uns 80 mil Por aí Fácil 80 mil Fácil aí né Então eu vou Eu vou lá vender Alguma coisa Que tá bem aí Tá bem Como é que eu posso dizer Tá Tá bem barato ali Barato não Tá faltando bem pouquinho Tem gente Tem gente assistindo Que eu tô jogando Tá vendo lá Live lá em cima Não sei se vai aparecer aí Mas é o Guilherme Batista aí Deixa eu ver Aqui Isso mesmo Você está assistindo Meu Minha Gravação Vamos falar com ele Ou ele que chamou Pra achar dele Vamos aprovar Acho que agora vai Aprovar Vamos ver Deixa eu ver aqui É Ele vai ver ali Mas vamos ver Esse scan aqui Eita Pera Aconteceu É Galera É O Guilherme Tá assistindo aqui agora E Só que eu não tô Parou de gravar aqui Que ele começou a assistir E deu um Problema aqui no frato Mas já voltei Tá de noite aqui Tá bem de noitão Eu não sei se vai aparecer aí Olha esse caninho Top aí galera É Bem top mesmo Eita Vai rampar Ai caramba Eita Eu sempre esqueço Daquela lombada ali Vamos Vamos pegar alguma coisa Aqui pra gente Pra gente vir aqui Vender lá né Porque A gente precisa de dinheiro Vamos aqui Pegar um dinheiro aqui Vou pegar esse farão O que a gente vai carregar Vamos ver aqui Eu só tenho cevada Tenho duas mil de cevada Que eu colhi Esses tempos atrás Eu fiz duas colheitas E não tava precisando De grana Agora eu precisei De uma graninha Aí né Que a gente Tá comprando Aí a colheita Deu Eita Tá Enchou 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 Tampar aqui Vamos lá vender aqui Vamos lá vender Isso aqui Pra gente Que nos diga Um dinheiro aí Pra Comprar uns bagulho Pra nós Eita Esse aqui É conhecido Como caminhão Do drift Aí né Vocês vão ficar Sabendo porquê Vão ficar Sabendo porquê Que é o caminhão Do drift Esse aqui Vão ficar Sabendo porquê Que é o caminhão Do drift Aí ó Vai dar um leg Até agora Esse aqui Que aumenta As peças Brutamente Esse caminhão Aqui é muito rápido Galera Ele chega até 193 km por hora Assim Mas só que é devagar 193 Quando chega né Ó o drift Ih Eita Deu ele 7 Vamos colocar O máximo Ali do Do Controle De cruzeiro Aqui 2 Vamos no máximo Aqui de controle De cruzeiro Só pra vocês verem Só mesmo ali ó 194 km por hora Opa Engasguei Cresceu ali Cresceu lá Cresceu 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 Tira 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 Beleza É Vamos lá vender Então pra gente Conseguir Comprar Nossa Nossa Bagaceira Tirar Uma printz Zona Da guerra Aqui Da Bagaceira Toda Aqui Tirar Uma printz Zona Essa é Do Da Miniatura Beleza Galera Mas é o seguinte Toma que me inscrito No canal Muito obrigado Já eu falo Em todos os vídeos Meu aí Quem quiser me Adicionar na Steam Que nem o Guilherme Eu tô assistindo a gravação Deu sorte Eu não faço muito Deixar o povo Assistir Mentira Eu deixo Assim Mas O ruim É quando vocês Ficam falando Assim Quando eu tô gravando Entendeu Mas não Fica falando Não Falei pra ele Ficar só Olhando Mesmo Porque Se não Atrapalha Um pouco Mas ele tá Assistindo lá Eita Caminhão É de drift Mas não faz curva É Se vocês quiserem Assistir aí E tal Colem aí galera Tá em live Mas só que não tá No YouTube Beleza Mas a gente vai fazendo É legal fazer isso aqui Achei top Até demais Tá assistindo aí Tô falando Sotaque Não sei do que Vamos Descarregar Isso aqui Então É Eu curti demais Essa carreta aqui Da guerra Mas só que É A carreta Principal Do Do bitrem Dela Não é legal Eu não curti Aquela carreta Principal Que ela é Meio abugada Ela não derrama Lá atrás Tá Mas tá massa Bom 150 E 165 165 Beleza Vamos comprar aqui Então Essa daqui De 10 mil Comprar Esperar aqui Comprou Vamos colocar lá Pra colher Já então A gente tem que pegar ali Hum Não tem nenhum trator aqui Os que eu tenho Tá por aí Ah não tem um ali Sim Ah mas não preciso mais Eu já tive ideia Ideias 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 surgem A todo momento Quase Muitas vezes Não sou boa Mas sujo Eita Agora vai Agora vai Agora vai Ihihihihi Te rodei Moleque Vamos Vamos lá Colocar pra colher Então Eita Colocar pra colher Então Tirar isso aqui Tirar as rodinhas Vamos abrir Vamos abrir Assistir Barway Aqui É Eu acho que o caminhão Vai sofrer um pouquinho Pra pegar isso aqui Andando Deixa eu ver É eu acho que não Acho que é igual A outra que eu tinha Essa aqui a outra Cabe a 60 mil Essa aqui cabe Essa aqui cabe Só 10 mil Só É Eu tenho uma colheitadeira Ali de mod Mas eu não sei Quanto que ela carrega Eu acho que ela carrega Bem pouca Só que ela é esquisita Ela não Tem um corpão forte Assim que nem essa aqui Não é bruta Que nem essa Até um corpinho Meio muxuruco Deu Pá Nem rola Acho o pai E tal Mas essa aqui Tá massa Tá Tem um corpão massa Case Tem uns design Massa Case 3 Case Não sei como é Case Não sei como é Que fala Mas ela tem um corpinho Massa Corpinho Cacete Olha o tanto de ferro Que tem essa bagaceira Tudo digital Dentro Muito louco Teve uma falha Ali A plantação Vou deixar o funcionário Colhendo aqui Então É Eu tenho uma coisa Coisa aqui Coisa não Eu descobri mais uma coisa Aqui no 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 mapa Que Eu vendei madeira Né galera É Eu não sei se é um suprimento Que eu tenho infinito Se é Se acaba Se Que que é mais Eu não sei Mas Se é só você ir lá E pegar Que tem Que você ganha um dinheirinho Entendeu Opa O lag O que que tá dando lag Pera aí O que que está dando lag Nossa Baixou minha peça 3 Que isso Já voltei galera Vou fazer um negócio aqui Entrei dentro do C Você não tem motor Como é que você anda Como é que você anda Doido Você não tem motor Eu tenho motor pra você Tá ali jogado ali Tiraram o motor Do meu caminhão E colocaram aqui Aí O motorzão dele Tiraram e colocaram aqui Não é desse Porque esse tá Fechado Não é desse Olha o caminhão O Motor do meu caminhão Aqui Nem sei se é Se é parecido Com o caminhão De caminhão Mas eu tenho que comprar O caminhão aqui Vou mostrar pra vocês Qual que é É o seguinte Vai tá na descrição Alguns mods Se eu achar Na internet de novo Eu vou colocar aí Na descrição De todas as inscrições Do meu vídeo Vai ter Eu fiz um pack Eu vou postar aqui No No canal No 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 mediafire Vou postar lá no mediafire Aí pra vocês É Te esqueci Que drago Vou postar lá no mediafire Pra vocês baixarem Todos os mods Que eu tenho aqui É E Galera Não precisa se preocupar Que tá postado no canal Beleza É Tudo que eu posto aí Eu instalo no meu computador Primeiro Vocês podem ver aí E Tipo Vocês fazem download aí De um programa Pra coisa Não tem vídeo Você pode ficar Tipo assim É Como é que eu posso falar Que não tem vírus É Eu não garanto Por causa do site Né Mas Eu coloco no computador Eu não coloco vírus Se tiver vírus É por causa do site Aí Eu não tenho nada a ver Mas Se eu postar Alguma coisa Tipo Um Pack de caminhão meu Que eu tô fazendo Uns caminhões modificados Aqui pro Aerotruque Se eu postar um caminhão lá Meu Não vai ter um vírus Galera Pode ficar tranquilo Por mim não Beleza Pode confiar Aqui em mim Que Vem em mim Que você voa É Eu tô fazendo um DAF Agora Pra quem não sabe aí Eu tô fazendo um DAF No Zmodeler É Claro que vocês não sabem Eu comecei hoje Como é que vocês vão saber Nunca falei nada É Eu tava fazendo Uma F600 Só que Tá dando uma bugadinha Na pintura Eu vou ver se eu consigo resolver Se eu conseguir Eu vou postar pra vocês aí Também É É É a quarta vez Que eu começo ela do zero Vou ver se eu consigo terminar ela Se eu não conseguir Vamos ver também É Deixa eu ver aqui Beleza Comprar o caminhão lá Vamos ver se dá Caminhão é você Você 60 é mais rico Você tá é louco tio Tem dinheiro aqui Nossa eu tenho 55 mil de empréstimo Que droga Vamos lá vender né Tô fazendo silagem aqui de novo Nossa tio Vou ter que lá vender de novo E É Vou ter que vender Vou pegar um empréstimo Fica mais atolado ainda Depois eu pago Será? Será que rola? Tá aí Ficou pesado hein Tá plantado batata Ele manhã Ô Batata ou beterraba? Batata ou beterraba aqui Acho que é beterraba Tá plantado aqui E ali tem um girassol Alguma coisa assim Mas eu não sei como é que colhe Batata ou beterraba Eu sei que é Que é uma facião aí Mas eu acho que não é meu também Esses Esses Coisinhas aqui Porque Quando eu venho aqui Aí ó Tem esses plantadinhos aqui No meio da cidade Tem alguns Terrenos implantados aqui No meio de cada terreno Tem um pouquinho Tem um ali né Que é no meio da quadra Tem outro aqui na frente Que é no meio da quadra Que dá pra colher também Eu acho Eu vou ver Tem um save test dele aí Eu vou ver se eu consigo colher aí E na EVA Que na faz Se nós temos esse terreno Pra plantar aí Esse adicional É Olha o caminhão Que eu fiz o review Tá ali ó Galera É o seguinte Vamos deixar um like aí Desligou ali o negócio da live Mas Vamos deixar um like aí então É Espero que aí Que vocês tenham gostado do vídeo Eu não vou terminar Por enquanto Eu só vou lá Pegar um pouquinho de carga Pra vender Pegar um pouquinho de carga aqui Pra vender Pra comprar o caminhão lá Que a gente precisa de um pouquinho de dinheiro Pra comprar o caminhão Beleza Vamos aqui então Vamos lá tiozão Encha aí tiozão Pode botar Tiozão O bagulho aí Na caçamba Lá atrás não Pô Vocês tão pensando besteira já Né Tá certa Vixe não funciona certa De um lado Não funciona certa de um lado Não é do caminhão Acho Vixe do caminhão não tem certa Aí pera hein Se a polícia parar mais Já tá ferrada Certinho de mi Olha lá Eu pego certinho O cara é foda O cara é foda Sai fora Vamos lá vender aqui então Vamos lá vender essa bagaceira doida aqui A gente precisa de dinheiro O que você fez? Paca A gracinha da sua mãe O que foi? Corta o negócio ali O negócio com um monte Pra cortar O dedo No ralador? É Corta na carne Até onde tá roxo Sério É Cacete de agulha É Vamos vender isso aqui então Já conseguiu dinheiro Comprar um caminhão lá E colocar madeira né Pelo menos o caminhão é caro Porque é madeira de graça Vamos ver aqui Essa bagaceira então Será que tem um pedido ali? Vou vender mais perto aqui Não vou descer lá embaixo Então Eita caminhão Vamos vira Anteriorzão ali ó Digi por dentro Nossa Cromado atrás Vamos ver aqui então Vendo ali É Ixi Perdi Acho que é Ó Luzininha Cadê o mapa pô Esqueci de Abrir esse blog aqui Depois do outro lado Aqui 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 Não Liga essa porra aqui Aí Tomadara que não é Isso aí mesmo Jogar um Daisy logo Daqui a pouco Vamos vender Essa bagaceira doida aqui Eita Passa por dentro da árvore Praticamente Eu corto tantos olhos Se fosse lado Para apoiar Estava fodido Meu irmão cortou o dedo Eita